A nossa reportagem se encontra aqui no prédio do DTA, aqui mesmo, no bairro do São Cristóvão. Pode observar aqui, aí no cruzamento da Colombiana Marvão com a paz de carvalho, aí no bairro do Planalto, os semáforos, eles já se encontram aí mesmo em seus devidos lugares. Aqui do meu lado se encontra o Roger Costa. Roger, os semáforos estavam em manutenção, agora já estão consertados. Exatamente. Nós tivemos um problema de um curto-circuito provocado por uma das fiações da rede Celpa. Um fio de alta tensão caiu sobre um porte e esse porte tem um aterramento e provocou um curto-circuito muito grande, que foi muito danoso no sistema ali do desvio da Lauro Sodré, no bairro do Planalto. Ocasionou que queimou, torrou. Nós temos imagens, nós fizemos imagens lá no dia seguinte. Os danos foram muito graves nas placas, nos temporizadores, que são todos de LED. Nós retiramos essa sinalização da via. Ela passou por uma manutenção, ainda não estão todos recuperados. Isso demanda de peças e essas peças a gente não encontra aqui, são peças caras. Nós tivemos que priorizar cruzamentos, que aquele cruzamento é um dos cruzamentos que apresenta maior risco. Então, a gente retirou uma placa daquele canto lá do sarrafo, para poder fazer funcionar aquele semáforo lá, até que chegue mais uma placa, para que a gente possa reestabelecer toda a sinalização luminosa que nós temos aqui no município de Alenquer. Hoje, a gente deu um passo nisso aí. Ainda não foram todos que foram consertados, mas a gente priorizou aquele canto ali, uma vez que ali é onde o fluxo é maior, o registro de acidente também é maior naquele cruzamento, naqueles cruzamentos, porque são dois cruzamentos, um muito próximo ao outro. Então, se não tiver um controle semafórico ali, o risco de acidente se torna muito... Inclusive, de acordo com os moradores e comerciantes do local, é que devido à retirada dos semáforos, diversos e diversos acidentes de trânsito foram registrados ali no local, né? Exatamente. É justamente pela falta da sinalização, né? As pessoas já estavam acostumadas com a sinalização, então ali a tendência era que cada um esperasse a sua vez. Com a retirada da sinalização, aí ficou meio que uma terra sem lei, né? Todo mundo querer passar ao mesmo tempo e isso aí são ingredientes perfeitos, inclusive, para a tragédia. Felizmente, ali não registramos nenhum acidente grave nesse período que os sinais estiveram inoperantes. Então, a gente quer aproveitar a oportunidade de vocês aqui, para a gente chamar a atenção da população, usuário da via, que houve uma mudança na sinalização. Aquele sinal lá estava em quatro tempos, então quem vinha no sentido João Ferreira, no sentido Planalto, ele esperava muito tempo. Ele pegava aquele sinal ali da Casa Aliança, que a gente chama, no desvio da Laura Sodré com a João Ferreira, pegava 54 segundos de espera. Em seguida, pegava mais 54 segundos de espera lá no cruzamento da Colombiano com a parte de Carvalho. Então, houve uma mudança. O sinal passou de quatro tempos para três tempos, sendo que é liberado junto com a João Ferreira, a Colombiano também. Aí fica fechado a Laura Sodré e não atrapalha. A gente fez o teste. Eu acho que a gente ganhou um tempinho bem considerável. Melhorou muito para aquele usuário da João Ferreira, quem veio da João Ferreira, sentido Planalto. Então, vamos atentar para essa mudança de sinalização, viu, gente? É importante porque a gente se habitua. A gente usa a via todo dia. A gente acaba que, mesmo que no automático, a gente já sabe até o sinal fechou aqui, qual é o próximo que vai abrir. Então, é bom a gente ficar atento porque houve essa mudança. Essa mudança, a intenção nossa é melhorar para todo mundo. E a gente espera que quem ganhe com isso seja sempre a população, o usuário da via em geral, que compreende de condutores, passageiros e pedestres.